E aí, Gereção Nintendo, aqui é o Rafael. Continuando nas urras do Maia, onde a gente tinha terminado, começado, né, a história. Você veio em vão querer conversar comigo. Por favor, muso, ouça. Tem uma coisa que você precisa saber. Quem está aqui é um homem chamado Link. Ao qual minha irmã Mipha tinha sentimentos. Hum. Eu era apenas uma criança na época. Então eu não entendia sobre isso. Mas essa é a verdade. Isso deu muito massa. Eu cresci ouvindo meu pai contando histórias sobre alguém que minha irmã morria de amores. Um William chamado Link. O quê? Não? Você não pode me enganar com uma história fajuda dessa. Não essa zorra. Não essa zorra. Ah. Como poderia a lei de Mipha ter sentimentos por um William como ele? O cara nem me conhece, já está me julgando. Os fatos são claros. Ele não lembra de nada. Mesmo quando ele olha para a estátua da Mipha. Isso é verdade, muso. Mas você nunca soube que ele sempre esteve no coração da Mipha. E o Link está olhando para a estátua. Eu acho que vai rolar um pouco de sininho. Deixa rolar. Eu estava pensando. Isso me lembra do tempo que nós nos conhecemos. Você era apenas um filho de um filho. Sempre se tornou a ser hurtado. Sempre se tornou a ser hurtado. Cada vez que eu ia te curar como eu estou agora. Eu pensei que era engraçado como, sendo um Hylian, você se tornou muito mais rápido do que eu fiz. Eu sempre era capaz de curar suas mãos. Até mesmo naquela época. Então, se essa Calamity Ganon volta, o que podemos realmente fazer? Nós não sabemos muito. Uma vez que essa coisa está terminada, talvez as coisas podem voltar ao que já era quando nós estávamos jovens. Você sabe... Talvez nós possamos gastar algum tempo juntos. O que aconteceu, Link? Você parece... sei lá, como é que fala? Assustado? Você não parece muito bem. Você estava realmente, sei lá, bobeando. O que aconteceu? Mifa, eu relembrei. O quê? Não me faça de tolo, William. Você lembraria dela exatamente agora, na hora mais conveniente? De qualquer forma, sem nenhuma prova, eu não posso aceitar o que você falou. Ah, tá. Eu não... eu não deveria te falar como pegar as flechas de trovão. Isso e qualquer outra coisa que você queira saber. Você ainda não entendeu, dá uma olhada para o que o Link está vestindo. Não, você acha que realmente mudando suas roupas vai fazer ou... vai fazer eu... ... ... ... ... Hã? Pera aí. Você está na armadura de Zorra de anteriormente? Lady Mifa fez essa roupa à mão. E, de todo jeito, entrou em você perfeitamente. Qual o significado disso? Que ela fez para mim, né, um tonto? ... Agora você entende, não entende? Você sabe de quem o coração dela pertencia? E para quem ela fez essa roupa especial? Essa armadura especial, né? Não é roupa, é armadura. O fato dessa armadura, é... ...entrar no Link perfeitamente é uma prova suficiente que Mifa fez isso para ele e ele apenas. ... Você sempre não gostou de Ilians. Mesmo depois... ...mesmo antes da calamidade. Por isso que Mifa nunca te contou. Entendi. Agora que você sabe, você deve... Você deve nos prometer nos ajudar com tudo, Mozu. Ajudar a salvar todo mundo, Mozu. Por favor, nos conte onde a gente pode achar flechas de trovão. Que nós precisamos. Te conhecendo, eu aposto que você deve saber. Ah, eu nunca iria imaginar... ...que ela faria uma armadura especial para alguém como ele. ... ... ... ... ... ... Eu ainda não aprovo pedir ajuda para William. Mas acho que é a nossa única opção. Até esse ponto. Aleluia! Eu sou um zorra Orgulhoso Então eu devo tomar responsabilidades Por todas as minhas decisões Acho que é Como comprometido eu devo contar pra você Onde você conseguirá essas flechas de raio Aquela grande montanha Chamada de Proimus Mountain E lá você irá encontrar Um ponto de repouso Tem uma criatura Terrível lá que fez Uma moradia lá Essa besta Atira flechas de raio Apenas uma Pode ser fatal para um zorra Tá Ah 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 Você quer dizer o Linel Ele é um homem besta Aquilo Ah tá O Linel do primeiro Zelda Aquela besta realmente atira Flechas de trovão É um método de você coletar rápido Ele é um inimigo complicado Mas acho que o Linel pode dar um jeito Ah Para passar pela besta divina Eu estimo que você vai precisar em média Pelo menos umas 20 Tá Você acha que você pode conseguir? Parece que você já tem algumas flechas Tá Se eu precisar você pode ir lá Se eu não me engano eu tenho mais de 40 Nunca usei Fiquei guardado Tá Ah vou estar te esperando lá no reservatório Se estiver pronto Venha me encontrar Estou dentro Tá Juntos devemos parar a besta divina Legal Ele vai me ajudar Ok Então a gente vai se juntar com o Seedon Para pegar a besta divina E dar um jeito nela Usando flechas de trovão Para se não Tem que parar Meio que um Reservatório de energia Sei lá Tá Isso mesmo Então vamos lá Então Aqui o Seedon A musicinha dele Vejo que você Estou feliz de ver que você está pronto Link O dente brilho Você está pronto para isso Você tem a armadura das horas e as flechas Sim Maravilhoso Você me impressiona Link Vamos começar Vamos lá Vamos Se aproximar da besta Tá vendo aqueles pontos brilhantes As bolas rosas Você tem que acertar flechas lá E com a armadura das horas Subir as cachoeiras Você pode fazer Você é o único que pode fazer isso Eu confio em você Eu sei que você pode fazer isso Eu confio em você Vamos Boa resposta Aqui vamos nós Legal Vou montar nele Eu sou imparável na água A ruta está respondendo Para a nossa presença Vamos aqui abrir Vou fazer uma abertura Antes de aproximar Você está em velocidade total Você está pronto Você vai atacar a gente Você vai atacar a gente Com blocos de gelo Começou Vamos ver se é o meu equipamento Deixa eu equipar a flecha de raio Que arco eu estou usando É esse Você tem que romper essa armadura Beleza Espera Espera Ai Carma Botou errado Dá para acertar com o flash de trovão Eu disse acertar Estou bom em Negócio chato Espera aí O que eu tenho aqui que deu para usar Não está esse daqui E aí Consegui Mais um Levei Era para mirar para trás Perdidão aqui Ir atrás Espera Você é na frente Aí Defendi Mais um Estou com a vida bem baixa Toma cuidado Errei De novo Consegui Ih Minha espada está acabando Sim Minhas frestas estão prontas Vamos lá A gente Sobe aqui Isso Que massa Dá um pulo E agora Quebra aquilo Só consigo acertar o outro Espera aí Acertei Eu não consegui ver se acertei Vambora Acertei Acertei Aí sim Tá Tira as bolas de spin Tira essa bola de spin daqui Mais uma Sai daqui Beleza Não Se você acertar as duas de novo Vamos lá Vamos lá Subindo E Mira nesse Agora no outro Não 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 Espera aí Você dá chance Não 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 Se você acertei Você está indo para o lado errado Você vai esperar ele vira para o outro lado Vamos ver Ahn Não Ele fica indo e voltando Deixa eu tentar fazer um negócio Espera aí Vamos ver se dá Vamos tentar voar por cima E acertar o cristal do outro lado Vamos ver se dá Quanto tempo eu tenho Será Será que o bicho vai reagir Aqui Acho que deu É maravilhoso Aê 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 Conseguimos Aê Agora o bicho para de soltar Aê Aê Que da hora Já gostava do Cid Eu gosto dele mais massa ainda Veja A água parou de sair De ruta Diminuiu Ahn Da Ruta E está Flutuando Mais alto Edicapol E está Aventura Dentro dela Vou te aproximar Estou contando com você Herói Ah tá Agora eu vou entrar dentro dela É A besta É tipo uma Danjo Legal Legal Link Aqui estamos Parece que está onde o trabalho de verdade começa A Boa sorte, bom trabalho cortando o fluxo de água de esta divina esposa. Show ao inimigo não se preocupe. I'll see you back at Zora's Domain. Farewell. Termine o trabalho. Beleza, continuando. Seidon é tão otimista que ele falou. Te espero lá nas Zorras Domain. Ele sabe que eu vou conseguir terminar aqui e voltar, né? O cara é foda. Você está aqui. Eu tenho que dizer... Que eu estou tão feliz... De ver que este dia finalmente chegou. Nunca... Ruta pode ser liberada do controle do Ganon. O controle do Ganon. Você vai precisar de um mapa para evitar você de ficar perdido. Progredo do Ganon. Progredo do Ganon. Você não pode perder nenhum mapa. Progredo do Ganon. Progredo do Ganon. O que você vai precisar de um mapa para evitar você? Progredo do Ganon. Progredo do Ganon. A iluminação uma chance que existe um mapa para evitar você. vim. Nossa, isso que é amor, hein? Olha o mini guardião. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ei, apertou o botão errado. Pera aí. Apertar o botão certo agora, né? Toma. É massa matar eles assim. Vamos ver o que tem aqui em cima. Bicho estranho. Cadê o olho pra estourar isso aqui? Esse bicho fica fabricando outros bichos. Não dá pra passar. Não alcança. Ah, tá ali em cima. Toma. Sai. Sai daqui. Beleza. O que eu faço aqui? Vixe. Ah tá, tá ali que tá o mapa. Eu já devia ter vindo aqui antes, né? Opa. Ah, tem um olho aqui. Toma. Ah, não pegou? Toma. Já pegou. Entendi. Só fazer um gelo por baixo. E agora nós pegamos o mapa. Aquele esqueminha de sempre. E agora nós pegamos o mapa. Veja o mapa do Devine Beast. Você vai ver diversos pontos claros na sua mapa que representam os terminais que controlam Ruta. Pegue Ruta de volta por ativar todos os terminais. Cuidado! Pegue Ruta de volta por ativar todos os terminais. Existem quatro terminais restringindo. Não se despegue. Ali tem um. Será que dá para com o gelo? Deixa eu ver. Pera aí. Não, ele quebra. Não, pera aí. Vê se dá para com o gelo ali. Aí, dá. Só que o terminal ficou de ponta cabeça. Pera aí. Deixa ele rodar a mão um pouco. Espera. Crie. Devina. Vão se segurar. Apenas três terminais restringindo. Há três terminais restringindo. Desculpe. Vão se segurar. 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 7 restringindo. do mamute aqui apertando pause, quer dizer, o menos, né, o botão de abrir o mapa. Aí eu já acabei pegando esse terminal daqui, eu até tinha parado de gravar porque tava demorando demais. Acho que passou mais de uma hora que eu tô gravando. Enfim, eu peguei esse terminal daqui, dessa roda gigante. E aqui na tromba que eu tô subindo agora, tem esse outro terminal que eu já tinha ativado também. Eu até tinha esquecido de gravar, mas beleza. Ou seja, tá faltando mais um terminal apenas. Tá, eu não... O terminal tá aqui embaixo, nas barras de fogo. O que eu até se eu abrir isso aqui? Tá, ele abre a parte de cima. Ah, pera aí. Se ele abre a parte de cima e tem fogo embaixo, acho que dá pra fazer a tromba jogar água aqui dentro, né? Deixa eu ver. Solta. Vamos ver a altura da tromba. Mais ou menos aqui, será? Não apagou. Acho que tem que ficar ali. Passou. Subiu um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que agora vai. Você ativou todos os terminales. Agora você pode começar a união principal controle de controle. There should be a new glowing mark on your map. Head there. Be careful not to let your guard down. E a Lena tá preocupada. Ah, tá, é lá embaixo. Vamos descer, então. Tá, é aqui embaixo. Fico de sininho. Fico de sininho. Fico de sininho. Fico de sininho. M-Amanda Gotham. Tom, Tom, Tom! O louco! Ai, levei! Nossa, olha o estrago que o Mr. Schwerd faz! Realmente ele é forte, oh! E agora? Metade da vida vai ficar mais forte? Como que eu notei, né? Falta em barra de vida aqui, que louco! Normalmente no jogo dos zelos não tem. Cuidado, não há muito tempo para andar. Dá, machuca um pouquinho. Acertei o bloco sem querer. E esse zoião aí? Dá crítico também. Casualmente eu desviei da lança. E ele vai teleportar. Ah, achei que ele ia vir para cima. Por isso que eu até saquei a espada. Ai, meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Tô gastando minhas flechas de trovão. Toma! Sai daqui! O que acontece se eu dar stun nele? Ah, ele perde os blocos, é mais fácil. Oi! Nossa, desviei como se não fosse nada! Ei, perdi uma flecha à toa. Teleportou. Vamos! Aparece! Demora! Toma! Sai! Tomei os seus cubos de gelo! Toma um zóia! Ui! Isso acerta! Caraca! Que lança comprida! Vai para lá! Quer saber? Vou também! Depois eu consigo acertar ele de baixo. Mais fácil! Ah, ele tem tiro de guardião! Corre, Link! Desviei, desviei, desviei! Uhul! Nossa, tá colado no cara! O cara errou! Nossa, que ângulo bom que eu tô aqui! Tem que acertar! Eu não recebi o dano! Ah, legal! Não consegue acertar aqui! Nem a lança consegue acertar! Vai continuar acertando! Tá quase morrendo! Ele vai... lá! Agora você morre! Toma! No zóinho... Não, no zóinho! Toma! Batei! o bicho tá muito louco que nojo é bom e derrotamos o chefão e o lugar lhe tá liberado agora e agora temos um hert container, legal, o chefão aqui também da hert container, isso é bom bom, eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter uma cutscene então, deixa eu pegar o hert container e esse vídeo vai ficando por aqui pessoal, quer dizer, o vídeo não, eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar um like para ajudar o canal e se inscrever para não perder as novidades que estão por vir aí eu vou deixar a cutscene rolar e depois da cutscene o vídeo termina tá, só colocar o tablet então tá, eu não posso mais voltar, beleza então, até a próxima tchau, Link por causa da sua coragem meu espírito está agora liberado e ruta também obrigado por que agora eu estou permitindo por essa liberdade para estar com você novamente por que agora eu sou um espírito meu espírito meu espírito meu espírito vai ser perdido me eu não preciso então, por que eu gostaria que você tenha por que aceita Mipha 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 Eu estava Deixe meu espírito restar em paz. Eu devo ir. Ruta e eu temos nossos roles para completar. Nós somos todos honrados de poder jogar o papel de suporte. Nós vamos annihilar Ganon juntos. Parabéns. Save a Link. Save a Princesa. Save a Princesa Delta. Save a Princesa Delta. Fundo. Vamos lá. O que você está fazendo? Hoje vamos para. No dia mur 광orar. Vamos ao passo a passo. A descanso a palestinação. O que é isso? 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 O que é isso?